Ele virou indigenista e passou a participar e fazer parte dos quadros do Serviço de Proteção aos Índios. Eu acho que houve, primeiro, uma participação dentro do governo de comunistas em prol dos índios. E eu acho que isso também abriu a mente dos intelectuais e do partido, da direção do partido, para essa temática. O Darcy Ribeiro conta que quando ele morava em São Paulo e era da Escola Paulista, da Escola de Sociologia e Ciência Política, estava terminando o seu mestrado lá, com Herbert Baldos e Florestan Fernandes também estavam escrevendo sobre os índios do Pinambá, e ele estava terminando, que ele indagou de um dos diretores do Partido Comunista, que ele queria ser um dos redatores da revista do Partido Comunista naquela ocasião. E que o Mário, como chamava-se, era Mário... Mário Alves? Mário Alves falou. Não, Darcy, vai ser intelectual, o partido precisa de intelectuais. Vai mesmo para o negócio dos índios, vai fazer isso. O Carlos Moreira, que também tinha carteirinha no Partido Comunista, ele também, durante a ditadura militar, todo mundo meio que se escondeu e continuaram trabalhando com os povos indígenas, mesmo que as outras pessoas soubessem disso. Mas eles acreditavam na ideia de que, e eu acho que eram motivados pela ideia de que, os índios representavam uma possibilidade de uma sociedade solidária, de uma sociedade comunista. Quando eu entrei na FUNAI, foi com o ideal de manter esse processo e buscar concluí-lo. Mário Alves falou. 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 Obrigado.